E o assunto agora é saúde, é que com o aumento dos casos de Covid-19, a Fundação Municipal de Saúde aqui de Terezina anunciou que vai abrir mais pontos de vacinação contra a doença a partir de hoje, a partir dessa quarta-feira. Vamos ao vivo com o Júnior Medeiros, que está direto lá da Fundação Municipal de Saúde, traz informações. Júnior, conta pra gente quantos pontos de vacinação foram abertos. Oi, Sayori, muito boa tarde pra vocês aí no estúdio, boa tarde pro pessoal de casa. Como você disse, devido ao aumento de casos de Covid-19 em todo o estado do Piauí, aqui em Terezina, a Fundação Municipal de Saúde divulgou mais quatro novos pontos de vacinação, mas quem vai explicar pra gente e pro pessoal de casa melhor é a coordenadora de imunização aqui da Fundação Municipal de Saúde, a Emanuele Dias, que vai falar nesse momento, boa tarde, coordenadora, qual o público-alvo nesse momento, e onde estão situados esses pontos de vacinação? Boa tarde. Boa tarde. Então, o público-alvo está direcionado pra aqueles que precisam receber, nesse momento, essa nova dose de reforço com a vacina bivalente. Então, nesses novos quatro pontos de vacinação, que estão localizados nas maternidades, do Promorá, o do Alferraz e também do Satélite, e o outro ponto, que esses três funcionam manhã e tarde, e o outro ponto é localizado no Sereste, que funciona somente pela manhã e está direcionado pro público de trabalhadores da saúde nesse momento. Então, esses pontos são pra pessoas, a partir de 18 anos, que ainda não receberam nenhuma dose da vacina bivalente, essa dose de reforço, né, que já está aberta há um tempo, já vem sendo ofertada há um tempo, mas muitos ainda não retornaram pra receber essa dose de reforço com a bivalente. Então, aquelas pessoas que têm, a partir de 18 anos, ainda não foram vacinadas com essa dose de reforço, pode estar se dirigindo a um desses quatro pontos pra estar recebendo essa dose de reforço. E aquelas que são idosos ou imunocomprometidos, que já podem receber uma nova dose de reforço, que são aquelas que já foram vacinadas com a bivalente, mas já está com mais de seis meses e já estão aptas a receber a nova dose de reforço, também pode estar se direcionando a um desses pontos. Coordenadora, nós sabemos que também as pessoas estão, nesse momento, procurando os locais para os testes. Onde estão situados esses locais? Onde é que essas pessoas devem procurar e precisa de agendamento? Como deve ser feito? Então, os pontos onde está assinado o teste de uma semana são hospitais de primavera, hospitais de comemorar e ao dia de dia, os pontos estão funcionando amanhã e dia, os pontos onde está assinado o teste. Mas a gente força que quem está assinado o teste, as pessoas que apresentam sintomas gripais, estão com dois, três dias de situação gripais, está assinado o teste rápido. Então, basta se dividir nesses pontos e lá tem uma equipe de saúde que vai juntando e faz a diferença. Olha só, Sayuri, uma coisa que muitas pessoas vão buscar nesse momento é que passaram aí um tempo sem que as pessoas pudessem procurar contra 19, pessoas perderam o cartão. Como deve fazer hoje agora? Então, durante essa semana está com esses pontos, mas na outra semana volta as unidades básicas de saúde novamente e reforça que para ter acesso à vacinação basta levar o CPF ou o cartão do SUS. Esses são os documentos obrigatórios para ter acesso à vacina, porque aí o profissional consegue verificar no sistema a situação vacinal anterior. O cartão é um comprovante para o cidadão, é um registro a mais para o profissional verificar e dar continuidade nos esquemas vacinais. Mas somente com o CPF ou cartão do SUS a gente já consegue realizar a vacinação. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação da coordenadora de imunização aqui da Fundação Municipal de Saúde, Sayuri. Então, essas são as informações, informações importantes aí para o nosso telespectador que pode procurar esses pontos de vacinação para tomar aí a dose do imunizante, uma vez que os casos têm aumentado em todo o estado do Piauí e aqui também em nossa capital. Eu volto contigo, Sayuri. Obrigada, Júnior. Obrigada também à coordenadora da Fundação Municipal de Saúde, Emanuele Dias. Vocês viram, né, situação crítica, todo cuidado é pouco, use a máscara, né, se você vai estar nesses momentos, nesses locais de aglomeração e principalmente vacine-se.